E o prefeito de Várzea Grande, Wallace Guimarães, do PMDB, foi detido no aeroporto internacional Marechal Rondon nesta terça-feira, quando tentava embarcar para Brasília. Ao passar pelo detector de metais, foram identificadas 10 munições de revólver calibre .32 em meio aos pertences do prefeito. Após o alerta do detector de metais, a Polícia Federal foi acionada e o prefeito de Várzea Grande foi autuado, encaminhado à Polícia Judiciária Civil e liberado, ao pagar uma fiança no valor de R$ 671. O PMDBista fez questão de explicar o episódio. Eu ia viajar para Brasília para assinar o convênio de combate ao CRAC no Ministério da Justiça. Ao passar no raio-x, a minha bolsa pessoal, bolsa tiracolo, que eu nem malo estava levando, ao passar no raio-x foi detectado 10 munição, deixar bem claro, são 10 munições, não são arma de fogo, na minha bolsa, de um calibre segundo estipulado pela polícia, 32. O prefeito Alas Guimarães, do PMDB, foi categórico ao negar ser o dono das munições encontradas em sua mala pessoal na manhã desta terça-feira, no aeroporto Marechal Rondon, aqui de Várzea Grande. Porém, não soube explicar como as munições foram colocadas ali. Felizmente, a gente não gostaria de estar fazendo denúncias, entendeu? É muito desagradável a gente denunciar sem provas. Mas a única coisa que eu posso afirmar, não é meu, não coloquei, não me pertence, sou inocente. Então, pode ter sido uma brincadeira de mau gosto ou algo para tentar me incriminar, me deixar nessa situação extremamente desagradável, vexatosa, tendo vergonhosa, que a gente passa como homem público e mesmo como cidadão, aqui no município de Várzea Grande. Apesar do tom mais diplomático do prefeito de Várzea Grande durante a coletiva de imprensa, logo após o episódio, por meio de nota via assessoria de comunicação, o chefe do Executivo Municipal classificou o ato como uma armação maldosa e definiu-se como vítima de sabotagem. Além disso, segundo o prefeito, a armação é considerada infantil por parte de especialistas consultados e produzida por pessoas inescrupulosas que duvidam do bom senso de qualquer cidadão comum em uma tentativa de desestabilizar o bom andamento da administração pública da cidade.